Olá, bem-vindos a mais essa aula do curso de Zoologia dos Vertebrados. Então, a proposta é a gente, eu discutir aqui com vocês, alguns aspectos importantes desse grupo bastante diverso, que são os répteis. Então, eu tenho o meu objetivo aqui, eu elenquei mais ou menos seis objetivos que eu quero discutir com vocês aqui. Então, eu quero conversar com vocês a respeito da origem e evolução desse grupo, mostrar para vocês o quão que a complexidade desse grupo faz com que esse seja um grupo que a gente não considere o reptilha um grupo natural, ou seja, dentro dos répteis atuais, uma parte deles a gente não reconhece como répteis, é um grupo parafilético, como vocês viram na aula do professor José Eduardo, na aula 3, sobre taxonomia. Eu quero discutir um pouco também a respeito da diversidade do grupo pré-térita e atual, então, o grupo que ao longo da sua evolução apresentou vários períodos de radiações adaptativas de formas que hoje não são presentes, mas que acho que é importante a gente discutir. E, finalmente, eu gostaria de discutir dois aspectos mais relacionados ao contexto humano no qual esses organismos estão inseridos, ou seja, nós também, a importância para nós. E, finalmente, algumas questões relacionadas à conservação desses organismos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouco como definir melhor o que são os répteis. Então, como vocês viram na aula precedente sobre a evolução dos anfíbios, a gente viu com a professora Rosana que, logo que esses grupos conquistaram o ambiente terrestre, a gente teve dois grandes grupos. Um grupo que veio da origem do que a gente conhece hoje como anfíbios, que boa parte deles ainda tem a sua reprodução vinculada a corpos aquáticos. E a gente tem um outro grande grupo, que são os organismos que conseguiram efetivamente fazer a conquista do meio terrestre. Esse grupo são os amniotas. Então, dentro das amniotas, a conquista do meio terrestre comportou uma série de modificações de forma e função dos organismos. Por quê? Porque era um outro tipo de ambiente com outras demandas ecológicas. Uma das coisas mais importantes em termos de modificação de estrutura e função foi a questão da evolução dos crânios. Então, basicamente, a gente tinha um crânio, uma condição de um crânio maciço, como esse aqui a gente pode ver um crânio de um exemplar que não é um exemplar fóssil, é um exemplar moderno, mas que remete às características de um ancestral da época, que é um crânio que a gente chama de condição anápsida, ou seja, um crânio sem fenestras temporais. As fenestras são aberturas no crânio. Então, a partir de um ancestral dessa condição sem fenestras, dito anápsida, a gente teve dois grandes grupos. Um grupo onde a gente tinha, onde um grupo apareceu uma abertura de uma fenestra temporal, então, por exemplo, no caso atual, que a gente tem de um exemplo vivo, que nos diz muito respeito, que são os mamíferos, que têm a evolução de uma única abertura temporal no crânio, e outro grupo que apresentou duas aberturas temporais, que seria, no caso, os de ápsida. Então, aqui a gente tem o crânio de um crocodilo, que mostra duas aberturas no crânio. Essas aberturas são muito importantes, por quê? Porque elas têm duas funções mecânicas. Primeiro, ela aumentar a área de inserção de músculos, então, isso faz com que o animal consiga ter uma mordida mais efetiva, e também tornar o crânio mais leve. Então, basicamente, logo de início, a gente tem essas, dentro dos amniotas, a gente tem essas duas grandes radiações. Animais com uma abertura de crânio e duas aberturas de crânio. Bom, então, definindo melhor para a gente o que é répteis, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de evolução dos grandes grupos, a gente pode definir os répteis como todo grupo de amniotas, ou seja, animais vertebrados que têm o ovo amniótico, e que não, excluindo as aves, porque as aves são a outra história evolutiva dentro do grupo dos vertebrados. Outra característica importante é que, a respeito da antiguidade, são bichos que são grupos muito antigos, eles aparecem logo no paleozoico, e a grande diversificação de todo o grupo acontece no mesozoico, que é essa era aqui. Então, aqui em vermelho, a gente tem as formas que existem representantes vivos, e aqui você vê uma imensa quantidade de formas que estão extintas, com exceção dessa grande linhagem aqui, que são as aves. Então, como a gente discutiu, vocês viram os conceitos de monofilia e parafiletismo, que a gente vê, os répteis não são um grupo monofilético, por quê? Porque a aves não faz parte de... é um grupo à parte que evolui dentro da radiação dos répteis. Bom, então, as primeiras formas, elas aparecem no paleozoico, então, isso aqui é uma representação artística dessa espécie, um ilenomus lio, que é um bicho que é conhecido do permiano, ou seja, de mais de 300 milhões de anos atrás, do Canadá. Então, era um bicho pequeno, a gente imagina que os fósseis conhecidos têm em torno de 40 centímetros de CRC, que é o comprimento rosto cloacal, ou seja, do focinho até a abertura da cloaca. Então, já é um bicho que lembra muito um lagarto atual, esse formato geral. Bom, como eu falei para vocês, uma das coisas importantes da gente ver, para ver a evolução do grupo, é entender que ele é um grupo que é muito... a história dele é muito complexa e que boa parte da diversidade, na verdade, já está perdida. Então, aqui, a gente tem várias das linhagens... eu vou falar algumas, essa aqui em vermelho é algumas que eu vou discutir com mais detalhes, que são formas exclusivas do mesozoico, formas que já estão extintas, mas que são parte da história do grupo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente... aqui, esse grupo aqui das aves, por exemplo, eles, na verdade, fazem parte de uma linhagem que remete aos dinossauros, ou seja, as aves, na verdade, elas são a única linhagem viva de uma pequena radiação que começou com os dinossauros. Bom, então, discutindo alguns dos grupos fósseis, um grupo bastante importante, bastante interessante dentro da evolução do grupo são os ictiossauros. Os ictiossauros, eles são muito interessantes porque eles representam uma reversão de uma grande conquista dentro do plano de evolução corporal dos vertebrados. porque qual foi uma das grandes modificações do plano corporal dos vertebrados? Foi a aquisição de cinturas pélvicas e cinturas escapulares para a conquista do meio terrestre. E essa é uma linhagem onde teve essa reversão, ou seja, os animais, eles perderam a cintura para voltar para o ambiente aquático. Então, aqui a gente tem a representação de um oftalmossauro, é um bicho que é totalmente aquático, você vê um formato, é basicamente um golfinho, é uma evolução convergente em função das demandas de otimização de um bicho que é muito hidrodinâmico, então você vê que é totalmente adaptado para o ambiente terrestre. E uma coisa interessante a gente vê aqui nesses fósseis aqui, nessa ordem, que você pega as primeiras formas, você vê que ao longo do tempo são selecionadas formas cada vez mais hidrodinâmicas, então você vê que, por exemplo, essas formas antigas, elas nem existiam, essa barbatana dorsal. Então, é um grupo que tem uma grande variação de tamanho, você tem formas desde pouco mais de 1 metro até formas de mais de 20 metros, e que antes mesmo da extinção dos outros grandes répteis do mesosóquio já estavam distintos. Uma coisa interessante dizer é que isso que não são dinossauros, eles não têm relação próxima com os dinossauros, eles são outra linhagem mais relacionada com as atuais serpentes e lagartas. Outro grupo também aquático bastante importante na época também são os plesiosauros, são esses famosos animais grandes com o pescoço muito longo. Esses bichos também, eles não são dinossauros, eles não têm nenhuma relação com os dinossauros, eles também estão relacionados aos ictiossauros e os outros répteis, lagartas e serpentes, e também são bichos muito grandes, são bichos que chegam a 8, 10, 15 metros de comprimento. Bom, outro grupo fóssil bastante importante e que infelizmente hoje a gente não tem representantes são os pterossauros, que são uma das poucas radiações de vertebrados que conseguiram também fazer voo batido. Então a gente tem uma diversidade muito grande de formas, então aqui a gente tem um tupandáctilus, que é um bicho brasileiro, que foi descoberto no Brasil. É interessante dizer que no Brasil a gente tem um dos grandes sítios de fósseis de pterossauros, que é a Chapada do Araripe, no Ceará. É uma coisa bastante importante em termos de evolução do grupo, que é um sítio, talvez um dos sítios mais importantes para o grupo esteja aqui no Brasil. E a gente tem uma grande diversidade de formas, esses bichos todos coloridos, bichos de tamanhos, bichos desde o tamanho de pardais até bichos com mais de 10 metros de envergadura de asa. Então é um grupo bastante diverso também e que foi totalmente extinto no evento de extinção do Cretáceo para o Terciário, ou seja, da mudança do Mesozoico para o Cenozoico. Bom, outro grupo muito importante dentro da evolução dos répteis que boa parte deles estão extintos são os famosos dinossauros. Acho que talvez a forma fóssil mais conhecida e popularizada sejam os dinossauros, que é um grupo muito diverso. A gente tem dezenas de linhagens, a maioria delas não existe mais, já está extinta, com o evento de extinção do Cretáceo para o Cretáceo para o Terciário. A maioria estão extintas, com exceção de uma forma, de uma pequena linhagem na época, que veio da origem às aves atuais. Então as aves atuais, na verdade, são uma radiação de um grupo inicialmente bastante, localizado dentro de um grupo maior, e que hoje tem uma diversidade enorme de formas. Uma coisa interessante que a gente vê em relação ao estudo dos dinossauros é como a nossa concepção muda a respeito deles. Porque essas aqui são pinturas clássicas do começo do século XX, que mostravam os dinossauros como algo, como criaturas grandes, paradas, ineptas. Só que hoje a gente entende, na verdade, que como esses animais, na verdade, eles eram provavelmente de sangue quente, vários deles, por exemplo, um dos mais famosos, que é o tiranossauro Rex, provavelmente era coberto de penas. O que demonstra também o parentesco entre os dinossauros e as aves. As aves são dinossauros, são a linhagem viva dos dinossauros. Bom, então terminando de falar das formas fósseis, falo um pouco das formas atuais. Então hoje a gente tem uma diversidade em termos de grandes grupos, um pouco menor, mas uma riqueza muito grande de espécies. A gente tem em torno de 10.500 espécies de répteis descritos. Então os grupos atuais que a gente tem são os tuataras, as serpentes, os lagartos, as tartarugas e os crocodilos. E esse gráfico aqui é muito interessante, esse mapa, na verdade, é muito interessante, que mostra a questão da riqueza de espécies, porque isso é uma coisa muito importante. Quando a gente está falando, por exemplo, em uma questão mais prática em termos de políticas de conservação, é muito importante saber as áreas que tem mais espécies, porque são áreas prioritárias para a conservação. E a América do Sul, ela é muito importante em termos de diversidade de répteis. Ela tem mais de duas, praticamente quase, mais ou menos, 2.100 espécies que só ocorrem aqui. Vocês comparam que é mais ou menos oito vezes mais do que tem na Europa inteira. Quase cinco vezes mais do que toda a América do Norte, com exceção do México. As ilhas, por exemplo, a região do Caribe, por exemplo, tem quase o triplo de espécies que tem na Europa. Então, a região neotropical, ou seja, a região tropical, de uma maneira geral, concentra a maioria das espécies de répteis. Então, é muito importante a conservação nas regiões tropicais. Por quê? Porque elas agregam uma parte muito grande da diversidade do grupo. Bom, então, partindo um pouco para os grupos atuais, então, a ordem dos textudines, ou seja, o grupo das tartarugas, por exemplo, ele compreende os jabutis, os cágados, os jabutis. E, na verdade, aqui a gente tem um grupo que aparece muito cedo, ele aparece no final do Triásco, ainda no Paleozoico, e a gente tem dois grandes grupos dentro das tartarugas. A gente tem as tartarugas que dobram o pescoço, que são os pleurodidas, e tem as tartarugas que encolhem o pescoço, que são os criptodidas, que a grande diversidade está dessa forma, que é isso daqui, que ela consegue retrair o pescoço para dentro. Este outro grupo aqui, eles dobram o pescoço para o lado. Uma coisa muito interessante e única na evolução das tartarugas é o fato de que eles têm a fusão das vértebras e das costelas com a carapaça, que é uma coisa que só existe nesse grupo. E é muito interessante que essa é uma característica que aparece desde os primeiros fósseis conhecidos. boa parte dos fósseis mais antigos conhecidos dos quelônios já apresentam essa coisa do plastrão e da carapaça fundida. Em termos de riqueza, a gente tem, hoje são reconhecidas no mundo cerca de 346 espécies, das quais 36 no Brasil. Ou seja, a gente tem mais de 10% da riqueza de espécies de quelônios no Brasil. outro grupo bastante importante é o grupo dos crocodilhas, que envolve os jacarés, os crocodilos, os gaviais. É um grupo que hoje é muito pouco diverso, a gente tem em torno de 26 espécies. É um grupo que a maior parte da diversidade já está extinta, enquanto estou falando de diversidade, até em termos de diversidade morfológica, a gente tinha formas fósseis que eram bípedes, formas fósseis que eram herbívoros, e hoje são praticamente todos carnívoros como esse jacaré que a gente tem aqui. Esse aqui é um jacaré da Amazônia, o jacaré jacaretinga, na verdade, esse daqui. E uma coisa interessante dos jacarés e dos crocodilos é que eles põem ovos, eles têm cuidado parental, eles vocalizam o que é mais uma evidência parentesco que eles têm com outro grupo, que aparentemente é muito, não tem nada a ver, que são as aves, as aves também, poninhos, as aves também têm cuidado parental, então essa é uma evidência que reforça o parentesco entre esses dois grupos. Bom, e a grande maioria da diversidade dos répteis atuais a gente está nas lagartos, serpentes e as anfisbendas, que é um grupo chamado esquâmata. Mais de 96% de toda a diversidade do grupo está aqui, tem a maior diversidade em termos de formas e tamanho, você tem bichos que vão desde 10 centímetros até 10 metros. uma coisa interessante nesse grupo é a evolução do plano corporal, ou seja, é um grupo onde vários grupos têm a perda total das cinturas escapulárias e pélvicas. Uma coisa bastante interessante também é a evolução de um aparato de veneno nesse grupo, então as cobras são o grupo mais conhecido disso, e uma coisa interessante também é que mostra que os lagartos também não são um grupo natural, eles são um grupo parafilético. Tem uma grande diversidade ecológica, a gente tem formas marinhas, formas de água doce, formas arbóreas, formas fossórias, tem uma imensa diversidade de formas. Bom, então aqui um gráfico dá um quadrograma representando a evolução do grupo, aqui nos quadradinhos são a evolução dos grupos que têm a perda de membros, então aqui a gente tem as anfisbenas, é um grupo inteiro que tem a perda total de membros posteriores e anteriores, geminoftalmídeos, aqui tem o geminoftalmídeos, mas tem várias linhagens que também tem perda de membros, diploglosside, cordilide, então a perda de membros, o alongamento e perda de membros é um fenômeno bastante recorrente dentro dos escômatas, e óbvio, em vermelho, o grupo mais, a radiação de escômatas mais bem sucedido são as serpentes, então aqui tem um esqueleto de uma serpente, que é um esqueleto de uma cascavel, então o que eu queria mostrar, chamar a atenção para vocês, são duas características muito importantes que são típicas desse grupo, primeiro, o alongamento do corpo e a coisa que é mais óbvia, a total perda tanto da cintura escapular, ou seja, os membros anteriores, quanto da cintura pélvica, que são os membros anteriores, tá, então, eu sei se dá para vocês verem aqui, uma coisa muito, que a gente falou sobre a condição de ápida, mas uma das coisas muito típicas do crânio, que na verdade define as serpentes, é que este crânio aqui, ele é muito modificado no sentido de redução de ossos para aumentar a mobilidade das mandíbulas, tá, então isso é uma coisa também que define uma serpente, a questão do que a gente chama das perdas das barras temporais, que são ossos que ficam aqui e que tornam a perda dessas barras temporais, tornam o crânio da serpente mais capaz de ingerir presas grandes. Só para falar um pouco em termos de diversidade, anfisbenas a gente tem em torno de 200 espécies no mundo e no Brasil a gente tem 73, ou seja, quase um terço de todas as espécies de anfisbenas estão no Brasil e em termos de lagartos a gente tem mais ou menos mais de 6.200 espécies das quais 260 estão no Brasil. Então, só dando um panorama geral mais um detalhe na evolução das serpentes mesmo, nas serpentes a gente tem em torno de 3.600 espécies, 390 no Brasil, ou seja, mais também de 10% das espécies ocorrem no Brasil. A gente tem uma grande diversidade de formas, desde formas que são muito pequenas como essa cobra seca aqui, as jibóias, as cobras cipós e uma coisa que é importante são os aparecimentos do veneno. Então, a gente tem dois representantes aqui dos animais peçonhentos, um viperídeo e um elapídeo. Lembrando que também que o aparecimento de formas peçonhentas também se dão em outras famílias. A gente tem rolubrídeos e dipsadídeos que também são capazes de envenenar. Bom, então, o que é a questão do envenenamento? Porque quando se tem a perda dos membros, aparece um problema mecânico para o animal de como manipular sua presa, como conter o que ele vai comer. Então, uma das soluções que apareceram ao longo da evolução foi o aparecimento do aparelho de veneno. Porque, se você não tem patas para manipular a presa, o que você pode fazer? Você pode tentar constringir ela, tentar sufocar. a questão é que, como o animal não tem só que fazer isso para algumas presas, as presas podem tentar revidar. Então, uma resposta a essa questão de como revidar, de como predar com segurança é o aparecimento do veneno. Então, o que é que acontece? O animal envenena, ele pica a presa, o veneno faz efeito e depois da presa morta o animal ele come. Então, a evolução do aparato envolve o desenvolvimento de diversas estruturas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem que ter uma glândula de veneno. Com essa glândula de veneno, a gente tem que ter uma musculatura associada a ele para fazer para que a injeção do veneno esteja com controle. E junto com isso, tem que ter uma presa. A presa, a gente tem basicamente três tipos de presa inoculadora. A gente pode ter um dente sulcado na parte de trás da boca, que é uma condição de topistógrafo. Vocês vão ter uma aula a respeito disso. Se não me engano, a próxima aula vai ser sobre esses dentes ofídicos. Você pode ter uma outra condição de um dente caniculado também na parte anterior da boca. Esse aqui é um caso típico, por exemplo, das najas, das corais. E você pode ter um muito desenvolvido que é o dente caniculado do tipo das cascavés, das jararacas, das surococús. Bom, em termos de relevância, provavelmente é o grupo de tetrápodes mais rico em espécies. Aqui a gente tem um gráfico sobre o número de espécies reconhecidas hoje. São dados aqui de maio de 2017. Então, em primeiro lugar, a gente tem as aves, com 10.965 espécies, répteis com 10.450, anfíbios com 7.700 e mamíferos com 4.400. A questão é que a quantidade de espécies descritas, de répteis, é muito maior do que a de aves. Então, provavelmente, logo, logo, esse aqui vai ser o grupo mais diverso de tetrápodes. Uma coisa importante também é que esses grupos, eles são espécies-chaves em vários tipos, em vários ambientes onde eles ocorrem, especialmente em desertos, por exemplo, isso é muito claro, que tem uma grande de predominância dessas formas. Uma coisa importante também, que já foi dita na aula 5 da professora Alessandra, é que os répteis, eles têm uma importância cultural e antropológica muito grande, eles fazem parte de muitos mitos, de muitas religiões, de muitas culturas, na verdade, onde os répteis, eles têm um papel importante na cultura humana. Bom, e finalmente, também é uma fonte muito grande de couro, carne, e recentemente também se descobriu que vários desses, dos venenos, por exemplo, eles podem ter propriedades farmacológicas. Bom, e finalmente, para encerrar a nossa discussão, eu queria falar um pouco sobre conservação. De uma maneira geral, os fatores que afetam os répteis também afetam todos os outros grupos, a perda de hábitos, a introdução de espécies invasoras, poluição, doenças, o uso insustentável dos requídeos da terra, por exemplo, o desmatamento. E, segundo, o levantamento mais atual que a gente tem sobre a conservação no Brasil, a gente tem nas categorias mais de maior preocupação, ou seja, vulneráveis e ameaçadas e criticamente ameaçadas, a gente tem mais ou menos esse panorama. Das espécies que ocorrem no Brasil, sete espécies de lagartos são consideradas vulneráveis, dois quelônios também. Na categoria ameaçados, a gente tem um lagarto, uma serpente de três quelônios e a mais preocupante de todas, aquela em que o risco de extinção é bastante imediato, bastante severo, a gente tem um lagarto, quatro serpentes e um quelônio. Bom, então, essa foi a nossa aula de répteis, eu queria agradecer a atenção de vocês e até a próxima. a próxima. Legenda Adriana Zanotto